Neste sábado acontece a Feira de Adoção de Animais Adote um Amor, organizada pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, Copbeia, com animais que estão no canil do Fischer, da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Zoonoses. Nós viemos até o Horto Municipal Carlos Guinle para conversar com o Jackson Muzi, que vai nos ceder uma entrevista falando a respeito da Feira de Adoção Adote um Amor, que será realizada neste sábado, que vem acontecendo constantemente no bairro do Alto, na Feira Arte, mas que dessa vez, né Jackson, vai para o centro da cidade buscar novos adotantes responsáveis, um novo público e dar uma nova perspectiva de vida para esses animais aí que estão confinados no canil da prata, não é isso? Exatamente, Luiz. Nós temos feito na Feira Arte, né, sábado sim, sábado não, estamos tentando criar uma referência às pessoas saberem que nós vamos estar ali com os cães do Centro Municipal de Recolhimento de Animais, vulgo canil do Fischer, né, onde infelizmente, é uma realidade que todo mundo sabe, os animais são resgatados e ficam confinados naquele ambiente, né. Então, o nosso intuito é realmente arrumar lares, né, com amor, carinho, responsabilidade, né, nós conversamos muito com as pessoas quando chegam para adotar o animal, procuramos saber se realmente tem um espaço adequado, né. Elas assinam um termo de responsabilidade, né, sobre a questão tanto do animal como também dos maus-tratos, né. Inclusive, eu tenho ali, esqueci até de pegar, nós temos um foldzinho informativo sobre essa questão de posse responsável e não os maus-tratos. E essa ideia de nós irmos para a Praça Santa Tereza é porque sábado, né, geralmente tem as Missas das Crianças ali na Paróquia de Santa Tereza, né, lá do Padre Jorge, tem o Shopping Teresópolis. Então, a gente está tentando ver aonde vai, né, ter mais adoções, né. É um trabalho de formiguinha, às vezes doa um, doa dois. A nossa plataforma digital Adote Amor Teresópolis foi criada por nós em 2019 para 2020, né, por causa da pandemia. Tanto pela plataforma quanto na feira de adoção, nós entregamos o animal até a casa da pessoa. Você, naquele momento, está passeando com a família, mas você foi a pé até o local e a gente vai, coloca na nossa viatura e levamos. Até para que a gente realmente possa confirmar que o local é um local adequado, né. Então, a gente faz esse trabalho de delivery também, na verdade, né. Tem, a pessoa pode conhecer os animais por fotos, né, tem uma exposição de fotos com os animais que estarão disponíveis para adoção, né. Tem, tem sim. Pode acessar direto, né, as mídias sociais, o Instagram e o Facebook, os dois, é o mesmo nome. Adote um amor Teresópolis. Lá tem as fotos dos animais que são os mais doces, né, que estão disponíveis para adoção e geralmente é o que nós levamos para as feiras, tá. Então, até já vi o WhatsApp, né, as pessoas, eu coordeno todas as duas plataformas, então fala diretamente comigo. Eu, às vezes, eu encaminho alguns vídeos para as pessoas e aviso, ó, vai ter feira tal dia em tal lugar e a pessoa pode ir até o local para conhecer pessoalmente, né. Em algumas situações pode ir direto até o canil do Fischer, né. Tem animais adultos e que já estão castrados e filhotes também estarão disponíveis com promessa de castração futura, né. Esses, como já atingiram cinco, seis meses, já estão castrados, né. Hoje nós temos as chamadas castrações pediátricas, a partir do quarto, quinto mês, a gente já pode iniciar esse processo de castração. Nós temos animais de dois anos, quatro anos, alguns filhotes de cinco meses, outros de seis, alguns de sete, né, já virando jovem para adulto, né, a partir de um ano. Então, nesse momento, todos que vão estar na nossa feira de adoção agora, sábado, de 10 da manhã até 16 horas na Santa Tereza, na Praça Santa Tereza, Baltasada e Silveira, todos já estão castrados. Mas quando não estão castrados, a castração está garantida pelo projeto de castração da prefeitura também. O que a pessoa precisa para garantir uma adoção e que dê tudo certo essa adoção responsável? Certo. Na hora que a gente faz essa entrevista, né, o que a gente precisa de ter, que a pessoa presente no local, é a identidade CPF, né, para preencher os dados da pessoa. O endereço, não é necessário um comprovante de residência quando a gente vai levar até o local. Mas, de praça, é sempre bom a gente ter, né, identidade, CPF, comprovante de residência em mãos para poder fazer a adoção responsável. Se a pessoa estiver disponível para levar o animal no sábado mesmo, ela pode? A nossa criatura já pega e leva, ou a própria pessoa também pode levar. Obrigado. Obrigado.